Hello! Chegamos, quinta-feira, feriado, mas... Estamos aqui, graças ao bom Deus e graças a você de casa também, viu? Um beijo pra você e uma boa tarde. Ao vivasso aqui nesse feriadão, bora lá começar rapidinho falando nisso, bora alimentar a nossa alma e alimentar um pouco o nosso coração. Às vezes a gente se preocupa demais, né? E a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, que é infinita, é sempre maior que a tua dor ou muitas vezes que a tua ingratidão. Acredite que, apesar de tudo, ele está sempre ao seu lado. Zóio Verde, o que tem no programa? Idoso ataca guardas municipais do interior de São Paulo e alpinista foi socorrido depois de cair de uma montanha na Espanha. Durante o programa, faça suas perguntas. E é claro que tem treinos pra você, facebook.com.br falando nisso, band. Você pode concorrer a três superkits, um com produtos da Tracta, Polipet e Cooper AutoVip. Tem outro superkit cheio de produtos do Café Brasileiro. E também o superkit Tarumã. Pra você concorrer, você vai curtir, marcar dois amigos, compartilhar as fotinhas e participar com a gente pelo Facebook. Agora, ao vivo, pelo telefone. Ligou pra gente, 3922-1387. Fez sua perguntinha, vai concorrer esse superkit pro Dia dos Namorados, a Tracta. Bora conversar, então, bastante. Conta com a sua participação. Dia de beleza e saúde. Bom, ontem a gente falou sobre sono, né, Luquinha, e Covid. Tem gente que não tá dormindo muito bem e aí aparece aquela coisa, aquela olheira, fica parecendo um pandinho, assim, né? E além da olheira, tem aquelas ruguinhas, também a flacidez aí ao redor dos olhos. Tem tratamento pra isso ou é só na faca? Pois é, vamos saber? Ela tá lá no consultório dela, cuidando de tudo. Tá no consultório ou em casa, querida? Doutora Mariana Volu. Eu tô no consultório. Tá no consultório hoje. A doutora Mariana Volu, dermatologista. Obrigada, Mariana, por estar com a gente hoje aqui, viu? Obrigada a vocês pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Hoje num momento aqui diferente, né? Sim. Mas muito legal. Vamos lá, ajudar o pessoal que sofre aí com essa área ao redor dos olhos, mas sempre tem enquete, né, Luquinha? Tem sim, você pode entrar no arroba Falando Nisso Band. Já curti nossa foto com a doutora? Aí você vem aqui nos stories, aqui em cima, ó, e responde pra gente, dando a sua opinião. Você tem rugas na região dos olhos? 78% do doutora diz que sim, viu? E você sabe como diminuir as suas olheiras? 71%, nem imagina, eu também não. Mas você pode fazer perguntinhas ligadas a esse assunto na caixa de perguntas, aqui pelo Instagram também. Pois é, então vamos lá aprender um pouquinho. A primeira pergunta que eu faço não vem de mim, nem do Luquinha, vem do WhatsApp. Bora lá. Oi pessoal, tô falando nisso. Boa tarde, meu nome é Marta. Eu gostaria de saber se o mesmo creme que eu uso no rosto, eu posso usar na área dos olhos, ok? Obrigada gente, boa tarde. Boa pergunta, viu? É. Eu uso a vitamina C, doutora? Oi Marta, boa tarde. Sabe o que eu acho que é interessante? Porque eu uso uma do rosto, aí tem a do olho também. Aí no começo eu achei que fosse frescura. É frescura isso ou não? Tem que usar diferente mesmo? Tem que usar diferente, Luquinha. Porque essa área dos olhos, a gente tem uma espessura mais fininha da nossa DM. Então o creme penetra mais, com isso irrita muito mais essa área dos olhos, se você usar algum creme do rosto para a área dos olhos, tá? E às vezes a composição é diferente. A composição do creme pode ter algum ativo para acelerar a circulação dessa área, para evitar as bolsas. Pode ter clareador e o nível de antidade que tem ali sempre é uma porcentagem mais adequada para essa espessura da DM. Ok, agora vamos falar dos fatores que podem provocar rugas nas pessoas ou algum tipo de problema em volta da área dos olhos, doutor. Fatores externos, por exemplo, cigarro, o que pode provocar? Além do cigarro, tem a exposição solar, né? Hoje em dia a gente sabe que é o grande vilão aí do envelhecimento cutâneo. Então, e também assim, às vezes a gente franze muito o rosto, franze muito o olho, e essa ruga dinâmica pode fazer a ruginha ficar presente ali, tá? Mas de fator externo mesmo, eu acho que o sol é o grande vilão nosso. Ok, então, Luquinha. Tem pergunta aqui também que chegou, e um dos assuntos que a gente vai falar é sobre olheira, né, doutor? E a querida comenta assim, ela não colocou o nome, mas fala que a mãe acorda com olheiras. Às vezes a gente dorme, 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 e a olheira continua. Se não, aumenta também, doutora. O que a gente pode fazer? É, as olheiras, além do dormir bem, que daí ativa a circulação, a gente faz diminuir um pouquinho a retenção de líquido que tem ali, a gente tem a questão do pigmento. Então, às vezes, assim, a circulação mais prejudicada nessa região faz sair um pigmento que vem do sangue mesmo, e forma aquela manchinha marrom da olheira, que é super difícil de tratar. Então, a gente tem que fazer um acompanhamento, insistir ali, às vezes, no uso diário do creme, e fazer alguns tratamentos de consultório para ter uma melhora importante. E existem algumas etnias, né, que tem mais problemas. Os indianos, por exemplo, tem mais problemas de olheiras, né, perdão? Tem mais problemas. Aí, isso já é genético, tá? Às vezes, tem uma classificação do crânio, e isso faz mudar onde termina a nossa pálpebra, aí tem aquela aparência de uma olheira maior ou menor. Ok, bom, daqui a pouquinho a gente vai ver quais os tratamentos, o melhor tratamento que você, de repente, pode usar aí para amenizar essa situação, Luquinha. Mas agora a gente vai por dentro das notícias da redação. E com suspeita de corrupção na saúde, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro autorizou a abertura do processo de impeachment do governador Wilson Witzel. Nós vamos aos detalhes agora com o nosso repórter Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso. Israel, muito boa tarde. Como é que foi esse placar, o placar dessa votação? Oi, Sol, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para o Lucas e para quem acompanha o Falando Nisso. Solange, foi unanimidade, 69 votos a zero. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Lerja autorizou a abertura de impeachment do governador Wilson Witzel. Mas Witzel só será afastado caso os deputados aceitem uma denúncia que ainda será regidida por uma comissão que é parlamentar. Vamos até agora ao Rio de Janeiro. Vamos até o Rio de Janeiro. Quem tem mais informações a respeito desse embrólio na capital fluminense é a repórter Clara Nery. Witzel já se pronunciou sobre isso. Ele informou que está tranquilo e vai provar a sua inocência. Após a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aceitar dar prosseguimento a esse processo de impeachment, depois de 14 pedidos de impedimento, vai ser criada uma comissão especial para analisar a denúncia. Esse ato deve ser publicado no Diário Oficial do Estado apenas na segunda-feira por conta do feriado. E essa decisão foi tomada após o presidente da Casa, o deputado André Siciliano, resolver fazer uma votação simbólica em que teve o resultado de 69 votos a favor do processo e apenas um parlamentar não votou. Isso acontece após denúncias de um suposto relacionamento, ligação do governador com contratos irregulares na área da saúde. E após a criação dessa comissão, o Witzel vai ser notificado e aí vai ter um processo longo de cerca de 10 sessões para ele se defender. Ainda tem muito chão pela frente, né? E o calendário de saques e transferências da segunda parcela do auxílio emergencial foi interrompido hoje, claro, por conta do feriado de Corpus Christi. Israel, normaliza tudo amanhã? Isso só normaliza sim. A Caixa Econômica Federal volta a liberar os valores amanhã quando serão beneficiados cerca de 2,6 milhões de trabalhadores nascidos no mês de novembro. O pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial será feito até o dia 13 de junho, portanto, depois dos dias dos namorados, já neste sábado. O calendário segue conforme o mês de nascimento dos beneficiários. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem durante entrevista coletiva que o auxílio emergencial será prorrogado por mais dois meses, conforme já havia sido anunciado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Para a tarde de hoje, a data breve, também o ministro da Economia, voltam a discutir sobre o tema. Segundo Jair Bolsonaro, pode-se pagar uma parcela até mil reais, mas aí depende da liberação do Senado e também da Câmara dos Deputados. Obrigado, Solange. Muito obrigada, Israel. Bom, uma última notícia aqui. O governador de São Paulo, João Doria, acabou de falar, anunciou agora há pouco, que o Instituto Butantan vai produzir e testar uma vacina contra o coronavírus em parceria com o laboratório chinês. E segundo o governador, Luquinha, essa vacina está no estágio bem avançado. Ai, que bom, Sol. Que boa notícia, né, Israel? Estradas tudo tranquilo? Tranquilo, sim, Lucas. Hoje é feriado, movimento abaixo do que já era esperado até para hoje, dia de Corpos Crises. A gente começa falando sobre a Tamoios. O dia está bem limpo para quem desce em direção a Caraguatatuba. Não tem nenhuma perspectiva de chuva na rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, as obras, elas permanecem pela concessionária Tamoios. Na Dutra, movimento bem tranquilo, abaixo do normal, sem nenhum problema para o motorista nesse momento. Lucas, é contigo. Valeu, Israel. Israel, já adiantou um pouquinho sobre o tempo. Em toda a região continua assim também, viu, que nem na Serra, na Tamoios. Sem previsão de chuva, tempo estável. Em Campos do Jordão, a máxima de 23 graus. Sol entre poucas uvens, também aqui no Vale. Máximas de 29 em São José dos Campos. 31 em Cachoeira Paulista. E 30 graus em Pindamonhangaba. Já no Litoral Norte também, tarde quente, máxima de 32 graus em Caraguatatuba. Ilha Bela. Em Taubaté, máxima de 30 graus. Chuva mesmo, só para domingo, com máxima de 26 graus. Mas aí, durante os outros dias, a gente vê sol entre poucas nuvens, o tempo mais estável mesmo. E o idoso atacou guardas municipais com uma faca. E a gente já comenta com você por que ele fez isso. Mas hoje aqui no programa também tem esse quadro que eu tenho gostado muito, que é o Espelho Espelho Meu, com a Tata Lanzoni. Boa tarde a todos. Eu sou a Tata Lanzoni, sou consultora de imagem e estilo. E no próximo quadro, vamos falar de peças que alongam a silhueta. Não saiam daí!